Fala tiradores! Pessoal, olha só! Hoje nós iremos fazer um comparativo entre Rossi Dione PCP e PR900G2. Pessoal, veja bem! Só esclarecendo para vocês, neste vídeo eu vou fazer um comparativo técnico. Vou tentar passar o máximo de informações sobre essas duas carabinas aqui, comparar uma com a outra, diante do detalhe que eu vou apresentar. E veja bem, muita gente está questionando, ou perguntando aí, Lucas, a Rossi Dione chegou aí no mercado, e aí, qual carabina que seria a concorrente direta da Rossi Dione? Bom, no mercado a gente sabe que tem várias carabinas de entrada, porém, pessoal, uma das mais cotadas ali é a PR900G2. Porém, eu posso citar aqui para vocês outras carabinas aí que podem ser concorrente da Rossi Dione. Entre elas, pessoal, uma das concorrentes mais, eu acho que seria mais acirrada para essa carabina aqui, eu creio que é a Leviathan PSP. Bom, por que eu falo que a Leviathan PSP é uma das mais concorrentes? É a mais, como se diz, que causa mais efeito na Rossi Dione. Porque a Leviathan, pessoal, ela também conta com side-level, 250 bar de pressão, cilindro com muita capacidade, e é uma carabina muito similar à nossa Rossi Dione aqui, tá? Bom, tem também a Radisson Flash, tem a Alpha ali, lógico que a Alpha já tem uma válvula reguladora já um pouquinho diferente, mas sim, está mais ou menos ali variada, né? Por mais que a Dione não tenha válvula reguladora, ela é uma carabina que mantém o spread muito bom. Lá no finalzinho, lembra do vídeo que eu fiz a cronografagem? Então, vou trazer para vocês o gráfico, para vocês verem a curva e a constância que ela teve com seus 80 disparos, tá? Então, vamos comparar aqui hoje a Rossi Dione com a BR-900. Até porque é uma das carabinas que o pessoal mais está pedindo para fazer comparativo. Ela também concorre também com a Bima, a sua irmã ali de importação, também concorre com a Gambo, Aero e também outras carabinas de entrada, tá pessoal? B58, B57 é uma carabina com corrente ali de entrada, tá? Mas nesse vídeo vamos aí fazer com a BR-900, tá? Vou trazer a câmera aqui para perto. Espero que vocês entendam, isso aqui é um comparativo que eu trago detalhes técnicos, tá? Logicamente, eu tenho o meu parecer, mas isso não deve levar em consideração na escolha de vocês, tá? É lógico que eu vou apresentar o que eu penso da forma correta e também apresentar detalhes aí de cada uma. Isso aqui, pessoal, que eu vou apresentar são detalhes de experiências com essas carabinas, né? Não só pego a carabina, mostro aqui, ó, a carabina é isso aqui, tá escrito aqui no manual e beleza. Não, essa BR-900 aqui, para quem não sabe, essa aqui é uma das minhas primeiras carabinas, tá? Eu tenho muita experiência com essa carabina, eu sei qual é a vantagem e a desvantagem dessa carabina. Detalhes por detalhes, como que funciona, desmontei essa carabina de ponta cabeça. Quem acompanha o canal aí sabe que eu sempre pego uma carabina, eu começo, né? Faço a avaliação de técnica, depois eu começo a utilizar, procuro o melhor desempenho dela, detalhe por detalhe. Apresento pra vocês, olha, o chup-x é bom, eu consegui uns disparos aí à distância x, a precisão dela é assim, a autonomia dela é tal. Então, assim, eu sempre mostro tudo que a carabina tem de verdade, tá? Então, vamos aqui, vamos mostrar aqui pra vocês aqui agora detalhes dessas duas aqui. E eu vou falar pra vocês de verdade qual é o meu ponto de vista, tá, gente? Então é isso aí, bora! Rocinha Dione, danadinha, bonitinha, versus PR-900G2. Já saiu aqui, né, a proteção da luneta, mas vamos lá. Galera, primeiro ponto, né, que eu quero destacar pra vocês, a gente vai comparar detalhes por detalhes, mas aqui, ó. Vamos começar, né, então, pelo castelo, tá? O castelo da Dione, ele é em alumínio, tá? Castelo é, o trilho é 11 e 22, bacana demais. Ele conta com side lever em alumínio, tanto aqui quanto aqui, né? E olha só, a questão da alça e da massa, aqui a alça eu até retirei porque não cabia, então tinha que usar um malte mais alto. Então, aqui pra vocês utilizarem ela sem ter que tirar aqui a alça, é necessário um malte mais alto, tá? Então, esse aqui, ó, tá bem no limite mesmo. Aqui é o magazine, depois eu passo pra vocês os detalhes da altura que tem aqui, pra vocês terem uma noção de como que deve ser. Então, olha só, em alumínio, 11 e 22, conta com side lever, que é muito bacana. Inclusive, isso aqui é uma das coisas que muita gente opta e tendem a adquirir por causa do side lever. De fato, é mais fácil de armar e não tem aquela tendência de desarmar com o disparo. Quando você efetua o disparo, ele não costuma pular e nem soltar, tá? Então, tá aqui a parte do castelo. Ela não conta com ajuste da mola, embora, como eu já testei a cronografagem dela, eu acho que ela de fábrica é muito perfeita nessa questão, tá? Eu acho que talvez se tivesse uma mola aqui, talvez seria até prejudicial. Um ajuste da mola aqui, talvez seria até prejudicial. Por quê? Porque, às vezes, vocês não vão conseguir a performance que ela veio de fábrica por estar mexendo aqui, tá? Então, pra quem não tem experiência, se você ficar mexendo demais aqui, você vai ter uma performance não bacana. Às vezes, você vai gastar ar demais, não vai ter potência. Então, assim, por enquanto, eu gostei dela não tendo que ter ajuste, tá? Embora, vai a quem quer e a quem goste, tá bom? Então, isso aqui é a minha opinião. Por enquanto, eu acho que um ajuste aqui da mola não tá fazendo falta, tá? Então, tá aqui a parte do gatilho aqui, pessoal. Ela é praticamente igual da P900, é em alumínio, tem a trava de segurança bem aqui e isso é bacana. Só lembrando, pessoal, eu tô testando aqui o comparativo com a Johnny em polímero e a P900 em madeira, porque eu não tenho a versão em madeira, mas a Johnny também não existe ela em madeira ainda, tá? Pode ser que venha futuramente. Então, eu já falei da parte do castelo. Vamos falar da parte do castelo da P900, tá? Bom, essa bicha aqui tá me dando trabalho. Pessoal, seguinte, castelo da P900. Ele é um pouco menor, tá? E ele não é um castelo interiço, igual o da Johnny. O da Johnny, o castelo é praticamente todo o bloco, né? Depois eu vou até comentar sobre essa questão. Então, ele é só um pedacinho aqui, ó. Daqui pra cima é o castelo. E a parte de baixo, pessoal, já é, né? Faz parte de um cilindro interiço. Daqui pra frente fica, daqui pra frente, ó. Fica um ar acumulado. E daqui pra trás já é a parte onde tem aqui, né? A disparadora. Aliás, a mola do martelo e o martelo também não contam com ajuste. Ela só conta com o trilho de 11 milímetros e não é picatinho. Igual o da Johnny, tá? E... Bom, é um material de boa qualidade, tá? Não é ruim. Esse material aqui é alumínio com uma boa qualidade. Já tem bastante tempo que eu tô aí brincando com essa carabina. Atualmente, ela não é minha mais, tá? Porém, é praticamente minha, tá? Aqui ela conta com o sistema Action Bolt, tá? Na verdade, é um Side Bolt. Action Bolt, se fosse aqui atrás, a puxada atrás. Ação ferrolho, né? Parafuso. Aqui ela é Side. Lateral Bolt, né? Então, Action Bolt na lateralidade. Ela conta quando eu armo ela, ó. Ela tem um local, né? Dele tá descansando. E depois posso voltar e acondicionar ela aqui. Quando eu efetuar o disparo, ele não vai pra frente nem pra trás, tá? Então, deixa eu desarmar ela aqui. Eu havia falado, né? Que o gatilho da Johnny era igual. Não, mas não é igual. Porque... Esse aqui não é no gatilho, tá? É fora. É no guarda-mato, tá? E ela tem ajuste do gatilho. Isso é bacana. O que mais que a gente tinha falado, né? Da relativa à Johnny. Bom, deixa eu só voltar um detalhe aqui, tá, Johnny? Que eu tinha citado que o castelo dela, pessoal, ó. Não é acoplado ao cilindro, tá? Ele é um castelo interiço. E o cilindro, ele vem daqui pra cá, tá? Qual que é a vantagem que eu vejo nesse tipo de castelo? Além da robustez, né, que ele tem, você consegue aqui desacoplar o cilindro do castelo facilmente pra uma futura instalação de uma válvula reguladora. Isso aqui é interessante, né? Você desenroscou aqui, você já pode colocar uma válvula reguladora aqui nela. O material é um material, eu tenho que confirmar, mas creio eu que é alumínio também, alumínio aeronáutico, igual o da Rossi R8, também alumínio aeronáutico. Por isso que ela, por mais que ela pareça ser robusta, ela ainda, né, ó, bati aqui na câmera, ela ainda tem uma leveza muito bacana, tá? Então, gatilho da Johnny. Eu não vi aqui ainda, né, eu tenho que verificar, mas aparentemente externamente aqui, a gente não viu, né, ajuste do gatilho, tá? Então, provavelmente a gente vai ter que dar uma olhada aqui, daqui a pouco eu vejo direitinho se tem ou não. Agora vamos passar pra questão do cano, tá, pessoal? O cano da PR900, ó, o da Johnny é 48 centímetros, tá? O da PR900, deixa eu, eu tenho que olhar na descrição, mas é praticamente 48 centímetros também, tá? Porque, olha só, os dois canos começam praticamente aqui e olha só. Então, e vão até aqui, ó, o cano da PR900 é até aqui. Então, é praticamente o mesmo tamanho de cano, tá, pessoal? Não tem, o cano dela não tem, é, sobrecano, tá? Assim como o da PR900 não tem sobrecano. E ele conta, essa carabina, tanto a Johnny quanto ela, conta com alça e massa, embora não tenha a alça aqui, porque foi retirado pra justamente a luneta encaixar e não ficar tão alto, tá? E aqui conta com mira, não é fibra ótica. Conta com silenciador e é muito eficiente esse silenciador, bastante. Aqui a Johnny conta com alça e conta com massa, com trilho protegendo, né, com túnel protegendo a massa. E aqui ela também conta com uma alça com fibra ótica, tá? Tá guardado ali, mas depois eu vou deixar a foto pra vocês mostrarem. O supressor da Johnny, por mais que ele não seja tão grande igual o da PR900, tá vendo que ele é um pouco menor? Inclusive a PR900 é maior do que a Johnny, ó. Se for olhar aqui, ó, a PR900 é maior do que a Johnny. Pessoal, voltando a falar do trilho, o trilho, aliás, o supressor da Johnny, por mais que ela tenha mais velocidade, né, mais potência, eu te garanto que ele é mais silencioso do que da própria P35. O Eltyn, né, já brincou com a Johnny aí, com a P35 também, e ele pode confirmar também, tá? Eltyn, comenta aí sobre o supressor de ruído da Johnny, se é eficiente ou não, tá bom? Bom, voltando aqui, ela conta com essa anilha aqui, né, a gente fala anilha, em alumínio, muito bom, que não deixa o cano ficar jogando de um lado pro outro, e a vantagem é que ele é lá no final, ó, ao contrário aqui da PR900, que muitos reclamam que é a ele é muito aqui atrás, e pode acontecer aqui, né, dele ficar vibrando, embora eu não tive problema com essa versão aqui, porque ela conta com dois parafusos aqui pra fixar, a versão 1 da PR900 não tinha, só tinha um, então, muitas pessoas até colocaram aqui, né, uma abraçadeira na frente, fala anilha ou abraçadeira? Então, colocaram uma abraçadeira aqui na frente pra ajudar, eu não tive problema, ela sempre foi precisa mesmo não tendo a abraçadeira, tá? A Johnny, a vantagem dela é que a abraçadeira dela, pessoal, é aqui na frente já, ó, se vocês olharem a distância, ó, daqui, olha onde tá a da Johnny. O que que isso influencia? Na... o nome correto, é... eu vou tentar lembrar, vou colocar o nome aqui pra... harmônica, tá? Harmônica é quando o cano vibra menos, tá? Então, quanto mais harmônica tiver o cano, menos ele vai vibrar. Se eu atirar com a PR900 é um exemplo, tá? Não é isso, tá? Só pra vocês entenderem. Se ele não tivesse uma harmônica boa, eu atirava e ele fazia assim, ó. E da Johnny é um exemplo que eu atiro e ele faz só isso aqui. Então, ele tendo uma harmônica boa, eu atiro, nenhuma vai vibrar, nenhuma vai ficar fazendo isso aqui, tá? Então, isso interfere na precisão, tá? Então, só detalhes pra vocês. O cano da Johnny é mais robusto do que o da PR900 dá pra perceber aqui pelo vídeo, ó. A gente vê que ele é bem mais robusto, tá? Certo? Então, dá pra perceber aqui. Agora, pessoal, vamos falar de um detalhe que muita gente, às vezes, não coloca isso na balança, tá? Deixa eu só comentar aqui, antes, vamos comentar das coronhas antes de falar da... do... do cilindro, tá? Pessoal, veja bem. Coronha. Aí, é algo muito subjetivo. A Johnny tem um coronha com bastante qualidade, não tem como negar. Pra quem acha que é um material frágil, não, é um material bem robusto. Gostei bastante dessa coronha. Ela lembra até a coronha, né? Da própria PR900, sem... aqui a parte da frente aqui, tá vendo? É bem parecida, esse exiglinado, o formato é um pouco parecido, mas ela é uma mini Rossi R8, né? Black, né? Se a gente for olhar assim, ela parece uma Rossi R8 Black, uma mini, né? Bom, a coronha da Johnny, ela já vem, né? Aqui com os arelhos, tá? Na frente e atrás. A da PR900 não vem, foi eu que instalei esses arelhos aqui, tá? Tem até um vídeo no canal mostrando a instalação. Se for instalar, não fure assim, tá? Fure dessa maneira, pra acompanhar aqui esse detalhe, tá? Guarda-mata das duas, esse em alumínio, esse já é na própria coronha, tá? Bom, o que eu vou falar agora, pessoal, vai... talvez, né? Vai ser a grande diferença das duas, né? Porque há quem goste de side lever e há quem goste de action bolt. Embora muitos trocaram da PR900 pra um side lever, né? Muitos trocam da BIMA também, né? Por side lever, então provavelmente a opção que a maioria gosta é o side lever, tá? Não que isso seja ruim, até porque eu acho até algo mais clássico, bem mais bacana, embora muitos reclamaram que quebrou esse danadinho aqui. Eu nunca quebrei esse aqui, tá? Embora pessoas reclamaram aí, tá? Bom, pessoal, agora que vem o que mais interfere na opção dessas duas carabinas. Detalhes, isso é questão subjetiva. Agora, cilindro, qual que é a capacidade do cilindro da PR900? 100 centímetros cúbicos. O da Johnny, 150 centímetros cúbicos, tá? O da Johnny é 145, tá? Desculpa, 145 centímetros cúbicos, tá bom? O da Johnny é 145. Qual que é o tipo de enchimento? Aí ela trabalha em 250 bar, tá? O da PR é 200 bar, tá bom? Tipo de enchimento? Engar de costa, já é um engar, é um algo mais desejado por todos. E o da PR900 é o famoso antigo fio Probe, tá? Você tem um bico que você encaixa aqui. Se perder, já era. Aqui o manoto da PR900 é na frente, tá? Por sinal, eu não gosto, porque eu acho meio perigoso você tá olhando isso aqui e infelizmente, acidentalmente, pode acontecer. Então, quem tem PR900, quem tem carabinas Artemis, fica esperto pra não colocar a cara aqui na frente, tá? Então, olhe de lado. Eu, particularmente, eu gosto do cilindro mais, a do manoto na parte de baixo, até pra não tá uma característica de uma arma de pressão. Se você olhar a Johnny, né? Você olhar de frente pra ela, você não vê uma característica de uma arma de pressão, né? Você vê a característica de uma arma, uma 12, no sentido onde tem aquela parte onde coloca os cartuchos e tudo mais, tá? Então, dá essa sensação. Bom, capacidade da Johnny dos cilindros, 145, total de 250 bar. Pessoal, agora, agora que o filho chora e a mãe não vê, tá? O que que eu tenho de trazer de informações pra vocês? Já cronografiei as duas, já testei as duas em precisão. Lucas, qual dessas duas é a mais precisa? As duas são precisas. Qual dessas duas, Lucas, é mais potente? A Rossi e Johnny é mais potente. Pra você ter um comparativo, eu usei no teste agrupado de autonomia da Johnny, autonomia e cronografagem, eu usei o mesmo chumbo que eu usei na época com a PR900. Qual chumbo? Promax 0,94. Aqui, eu consegui 18 disparos regulados com 250 em média, 247 a 252, mais ou menos ali, 18 disparos regulados. Mais uns 10, 12, mais ou menos, sem a atuação da válvula reguladora. Qual que é ali, né, a precisão dessa carabina? Precisão perfeita. Tiro sem queda balística no ponto. Cerca de 45 a 50 metros você consegue. Depois disso, você vai ter que fazer uma compensação, até porque a velocidade não é tão alta, né? Então, exige a compensação, tá? Beleza. Qual que é a energia que essa carabina consegue entregar? Cerca de 23 a 26 joules, tá? Mais ou menos assim. Isso aqui é informativo. Informação de verdade, tá? Informação que eu coletei e eu mesmo utilizei nos meus testes e pratiquei, tá? Isso aqui não é nada inventado e nada tirado, tá? Então, eu tenho aqui uma autonomia de mais ou menos 35 disparos. Mais ou menos 35 disparos, dentre eles 18 disparos regulados com spread de entre 4 e 5. Depende se você consegue até um spread menos. Depende se você pesar o chumbo, pegar aquele, uma balança de extrema precisão, não deixar um chumbo ser mais pesado que o outro. Nem zero, zero, blá, 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 que aquelas pessoas usam para competição, geralmente faz isso, tá? Aqui, pessoal, qual que foi a autonomia dessa carabina? Pessoal, eu consegui de... Aqui foi de... Ela trabalha... Aqui, ó. Ela trabalha de 200 a 100 bar, tá? Ela trabalha de 250 bar até 75 bar, tá? Aqui, ó. De 200... Lembrando que esse manômetro aqui, ele veio equivocado, tá? A fábrica mandou equivocado, na verdade é 250 bar, tá? Pessoal, ela trabalha em média de 200... Aliás, de 250 até 75, ela faz... 80 disparos. Desses 80 disparos, cerca de 30... 20 e alguma coisa, 28 ou é 27? Cerca de 28 a 27, ele ficou com um spread de praticamente o spread da PR-900. Então, quer dizer, por mais que essa carabina não tenha válvula reguladora igual a PR-900, ela manteve o mesmo spread com muito mais autonomia do que a PR-900. Bom, e o que que eu quero trazer de informação pra você? Que a Johnny, ela tá superior à PR-900 tanto na autonomia quanto na precisão em longas e maiores distâncias, porque a precisão curta distância não tem comparação. As duas são idênticas, tá? Muito bem preciso. Lembrando que vai depender do atirador, vai depender da escolha do chumbo, vai depender de muitos fatores, mas não depende só da carabina, tá? Então assim, a PR-900 é uma carabina, eu gosto muito, tá? Não estou aqui pra desfazer dela, até porque é um xodózinho essa carabina, mas a verdade tem que ser dita e a Johnny é superior a ela na autonomia e vou falar, nem vou falar a precisão que a gente vamos colocar igual aí, né? Mas a autonomia e o spread, a Johnny é superior, tá? É muito mais e mais potente, porque com esse mesmo chumbo que eu utilizei na PR-900, eu utilizei na Johnny, eu consegui em média de 270, 260, eu vou colocar 267 até, vamos colocar 273 até 280, cerca de 20 e poucos disparos com spread aí, né? De praticamente 6 ou 7 que seja. Então, sim, é uma carabina que tem bastante equilíbrio. O que que isso, né? Como que essa carabina conseguiu esse resultado? Pessoal, essa carabina já tem bastante tempo que ela está sendo estudada aí, né? A gente sabe que ela é uma carabina que precisou, né? De quase dois anos para ela chegar no mercado. Então, entre várias situações, essa carabina ela foi reprojetada, justamente para ela não necessitar de uma válvula reguladora. Porém, ela foi limitada ao ajuste da mola, justamente para não, alguém não interferir no ajuste que vem de fábrica. O cálculo da pressão da mola, o cálculo da abertura da disparadora, o tamanho da abertura da disparadora, a grossura do pino da disparadora foi praticamente estudado e colocado em prática, justamente para manter um spread de ótima qualidade. Ah, mas não tem válvula reguladora. As CRAW também não tem válvula reguladora e elas são carabinas que tem extrema, extrema precisão e um ótimo spread e praticamente, às vezes, é até indispensável a válvula reguladora. Lucas, para que que eu quero a válvula reguladora? Vai depender, pessoal. Você gosta de atirar acima de 30, 40 metros? Se sim, acima de 50 metros. Se sim, é bom você ter uma válvula reguladora para você ter uma potência bacana ali. Na verdade, a válvula até às vezes limita a potência, mas sim, dá para ter uma potência ali até dos 55 a 60 joules ainda com a 5.5. Se você não é essas carabinas, estou falando de outras, mas que tem a válvula reguladora. Dá para você ter uma potência bacana, mas se você precisa de atirar acima dessa distância, seria interessante a válvula reguladora. Se não, não precisa da válvula reguladora. Tá, mas a Johnny teve uma precisão muito bacana acima de 60 metros, Lucas. Tu acertou praticamente todos os disparos a 80 metros, duas latas, um vidro ali de uma injeção e novamente a lata que caiu na frente, você acertou ela duas vezes. Justamente porque ela veio tão equilibrada que não teve necessidade da válvula reguladora. Pode ser que essa carabina venha futuramente com válvula reguladora? Pode ser. Pode ser que a gente tenha como instalar uma válvula reguladora nela? Sim. Deu para ver que ela é fácil instalar uma válvula reguladora. Basta a gente desmontar o seguinte, tá? Então assim, qual que é o peso dessa carabina aqui? Ela normalzinha, 2,4 kg. PR900, 2,2 kg. 2,2 kg. 2,2 kg. Então a PR900 é menor, aliás, é mais leve, embora a Johnny aqui ela é um pouco menor na distância. Vocês estão percebendo que às vezes é maior, mas se eu mudar de posição, vocês vão ver que a PR900 que é maior, tá? Olha só, viu só? Então é a PR900 que é maior, tá bom? Pessoal, detalhes que pode ser que eu deixei de falar, né? Mas essas duas carabinas, elas são concorrentes entre si. Por mais que a PCP de ONI não tenha válvula reguladora, ela é superior à PR900 mesmo com válvula reguladora, tá? É o que de fato meus certes acusavam, beleza? Então é isso aí, quem gostou do vídeo, quem gostou dá o like aí, se inscreva no canal. Se eu deixei de comentar alguma coisa, se eu falei algo que não foi correto, deixe nos comentários de forma educada pra gente poder fazer, né, uma retratação aí com vocês e eu logo vou fazer um comparativo dela com a Leviathan PSP. Eu tenho uma Leviathan também PSP aqui disponível e a gente vai comparar com ela, porque eu acho que a PSP é a maior rival dessa carabina no atual momento, tá? Beleza? Gostou do vídeo? Dá o like, se inscreve no canal aí. Tchau, obrigado!